Nesta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, estamos visitando mais uma vez as obras de recuperação, reconstrução do marco zero da nossa história, o Hotel Rolândia. Eles estão ainda na rampa e num aumentozinho aqui de área, aqui nos fundos, mas estão trabalhando. E vamos ver agora ali a outra obra de reforma do antigo barracão federal da Copager, barracão ferroviário. Aqui nesta obra, eles estão trabalhando na parte interna, nós não temos acesso para mostrar para vocês e estão mexendo também no telhado. E ali um cachorro amarrado. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal e assistam os novos vídeos do canal Farina do YouTube, agora com 175 mil inscritos. Um abraço! E aí E aí Obrigado.